Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bruno Albuquerque e eu estou hoje aqui com o Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, roteiristas e diretores de Bacurau. E eu entrevistei o Kleber em 2016 para Aquarius e como a gente tinha acabado de passar pelo golpe, eu só falei sobre isso com ele na entrevista, mas hoje eu quero fazer uma pergunta mais, fazer perguntas mais sobre o filme. Entrevistei o Daniel Rezende recente e também perguntei muito sobre isso, sobre o processo criativo de fazer o Turma da Mônica Laços e eu queria saber de vocês sobre o processo criativo do Bacurau. É um filme repleto de alegorias, mas ele também tem uma narrativa mais linear, mas ao mesmo tempo ele tem metáforas. E eu queria saber de vocês como é que foi escrever o filme juntos, como é que foi dirigir o filme juntos, de onde veio a ideia, vocês escreviam juntos, um escreveu uma parte, o outro escreveu outra. Eu queria saber como é que foi o processo de criação do filme. A gente estava sempre junto, né? O processo veio de uma amizade, de duas pessoas que se gostam, que são amigos e que já trabalhavam juntos em vários outros filmes. A gente fez o Recife Frio, fez o Som Redor. O Eletrodoméstico foi o primeiro trabalho que o Juliano fez comigo. O Juliano fez o Aquários também. E naturalmente a gente começou a desenvolver o Bacurau. Mas uma coisa muito importante sobre o processo é que eu acho super relevante destacar que esse projeto teve muito tempo para ser amadurecido. Isso é importante porque algumas ideias hoje elas podem não ser boas daqui a dois meses. Tem ideia que não é boa amanhã de manhã. Essa é fácil. Eu lembro que quando a gente entrevistei na época do Aquários, tu comentou sobre o filme. E aí tu falou que estava dando uma pausa para depois voltar nele e maturar melhor o projeto. Exatamente. Ele teve muito... De maneira não planejada, né? Porque a vida vai acontecendo, você vai se envolvendo com outros projetos. Mas de uma maneira não planejada, a gente teve muito tempo para amadurecer o roteiro de Bacurau. Então isso é muito importante. Por exemplo, se você quer fazer um curta, escreve um roteiro hoje. Filmar amanhã, não sei, talvez era bom dar um tempo, sabe? Deixar ele descansar um pouquinho. E você voltar para ele e dizer Uau, isso aqui é interessante. Eu gosto desse roteiro. Vamos fazer esse roteiro. E passar para os amigos. O que vocês acham? Tem que contar com a sinceridade. Ou você conheceu o tipo de amigo que você tem? Amiga? Como é que é? Como aquela pessoa pensa, na verdade. Às vezes você sabe exatamente qual vai ser a reação daquela pessoa. Às vezes você precisa de uma confirmação. Eu ia comentar aqui. A gente está no processo de fazer o nosso terceiro curta. O terceiro é justamente isso. Eu ia viajar para Morro Branco, que é uma praia daqui. Comentei com a minha namorada. Bora fazer um curta e tal. Eu faço direção. Tu faz direção de arte. Tu atua. Enfim, vamos fazer loucura aqui. Só que aí a ideia foi crescendo, crescendo, crescendo. Geralmente elas vão crescendo. Isso. E aí eu falei, amor, eu acho que a gente podia fazer com a equipe e chamar uma atriz mesmo. Não fazer de qualquer jeito. E a gente começou todo um processo de pré-produção. A gente gravou tem duas semanas. E aconteceu justamente isso. Ideias foram surgindo. Nos ensaios com atriz, a gente foi colocando novas ideias. Ideias de enquadramento, ideias de mise-en-scene, ideias de tudo. Então acaba fazendo parte, né? É, tudo parte de um processo de amadurecimento. Quando a gente chegou pra filmar Bacurau, a gente já tinha o filme muito pensado. Não assim pré-programado, mas muito pensado. E aí você tem que também deixar o resto acontecer, né? Locações, atores. O que cada ator e atriz traz pro filme é muito importante. E o que aconteceu, assim, isso sempre acontece. Na hora da gravação, nem sempre, né? Mas geralmente. Na hora da gravação surgiu uma ideia, não de cena, não de fala, mas de mudar alguma coisa, mudar um enquadramento, mudar uma posição de personagem. Aconteceu isso no Bacurau? Que vocês tinham planejado e na hora de fazer surgiu outra ideia? Isso acontece em qualquer filme, né? Resta saber se o diretor, a pessoa que estava fazendo, está disposta a aceitar algumas mudanças. Às vezes você precisa mudar por uma razão externa. Não é exatamente o que você escreveu, mas você precisa, enfim, adaptar. E às vezes o filme fica melhor. Às vezes você precisa realmente bater o pé e tentar viabilizar do que você tinha pensado. A gente, por exemplo, não pôde usar uma música que a gente tinha escrito já no roteiro, né? A gente não pôde usar essa música. Pode falar qual era a música? Melhor não, porque tem questões... E aí a gente não podia mais usar e o filme estava montado, a cena estava montada com essa música. E aí o que a gente fez foi descobrir que a cena ficou muito melhor depois que a gente tirou a música. A cena ganhou uma dinâmica muito melhor, enfim, a gente conseguiu melhorar o filme depois disso. Ou seja, foi bom. Foi bom, no final das contas foi bom. O que foi ruim é que em Paris, que era na mixagem, a gente teve que perder um dia remontando a cena. E sem ter 100% de certeza de que funcionaria. E deu certo. Isso é só uma coisa, né? Tem antes também, quando você está filmando, às vezes você perde tempo por questões de, sabe, sei lá, começa a chover ou um ator teve um problema, não vai para o detalhe, então você tem que mudar o plano de filmagem. E aí esses desafios, às vezes, eles fazem para você se esforçar mais. O Kleber fez uma coisa muito boa. A gente não pode filmar uma cena específica, também não vem ao caso, mas assim, esse desafio fez com que o Heber trouxesse uma solução, na verdade foi muito mais forte, mais barata, mais forte e mais simples. E mais forte. E mais forte. E aí é isso, às vezes esses desafios, eles vêm para melhorar o filme de forma muito estranha. A cena da cabana do casebre de Damiano no filme, dividida em três partes, a chegada, o ataque e o resultado. Sem contar a Sandy. O resultado, a gente não conseguiu filmar na locação, que era uma locação muito específica, muito elaborada, era um set muito sofisticado. E distante, né, de onde a gente estava. E o principal problema, ele era... Não, ele era a 40 quilômetros de distância. E aí ficou faltando o final da sequência, que era muito importante. Na verdade, a gente considera, talvez, a parte mais importante da cena. Que toda cena é importante, mas a parte final é muito importante. E aí a gente terminou filmando a última parte, a 40 quilômetros de distância, num pedaço de chão, que funcionava muito bem, mas em determinados ângulos de câmera. E ninguém percebe, está tudo certo. Isso é muito bom. Eu queria que vocês dessem três dicas. É muito difícil responder isso, na atual circunstância que a gente está passando e tudo. Eu mesmo, eu estava muito empolgado quando eu vi vocês ganhando o Cânio, o Carim também. Nossa, eu comecei a querer fazer filme, todo mundo ao meu redor também. Mas aí, logo depois, o nosso presidente falou que queria fechar o Cine e tudo mais. Aí deu um balde de água fria em cima da gente. Então, eu queria três dicas para vocês, cada um de vocês, para quem já começou, para quem está começando, continuar fazendo filmes ou começar a fazer filmes, seja em qualquer área, que ele esteja, na direção, no roteiro, na produção, enfim, o que vocês têm para falar para o pessoal, para incentivar, para mostrar para eles que é possível, o que vocês têm para falar? Eu acho que uma coisa importante que tem que entender, tem que, às vezes, deixar o projeto, dizer o que ele precisa e ter calma, porque, às vezes, a gente faz as coisas com muita pressa e acaba não tendo o resultado ideal. E, por exemplo, Bacurau é um exemplo de que a gente, eu, especificamente, precisei ter muita calma e, no final das contas, foi muito bom ter tido calma porque todo o trabalho que foi feito no São Arredor e aquários que eu também participei, possibilitou a gente fazer Bacurau da melhor maneira. Então, assim, a calma é uma coisa muito importante, mas a gente vive num momento de muita ansiedade, muita incerteza, muita... Mas eu acho que tem que lembrar que as coisas bem feitas e boas, às vezes, precisam levar mais tempo. Agora, ao mesmo tempo, não pode também ficar esperando, achando que as coisas vão se resolver por si só. Se você não se mexe, se você não corre atrás, nada vai acontecer. Tem que fazer tudo com uma segunda, né? Mesmo em condições, mesmo que a gente tenha em outros tempos, quando a gente estava menos ansioso, menos agudo, e os editais funcionavam bem, a Petrobras existia, etc, etc. Ainda assim, é um trabalho difícil. Então, é um volume de trabalho muito grande. Não é fácil, né? Nada é fácil. Eu acho que é saber usar o tempo, né? Saber usar o tempo que você tem. Ter calma, mas ao mesmo tempo, não perder tempo. Você falou de quem está começando, né? Quando eu estava começando, eu estava ainda na universidade, em 1992, e durante boa parte dos anos 90, eu passei muitos anos começando, eu passei muitos anos fazendo filme com meus amigos, vídeos na época, existia uma distinção muito forte entre vídeo e filme. Eu ainda peguei essa distinção. É. Se você fazia vídeo, você era uma pessoa menor, e menos importante. Ficava no hotel pior, no festival de cinema. No alojamento. Mas tinha uma categoria diferente por premiação para vídeo, premiação para filmar? Nossa, eu não sabia disso. Horários diferentes dentro do festival, hotéis diferentes, pousadas, até, era trash. E eu passei alguns anos nessa, né? e eu usava uma tecnologia muito básica na época. Hoje, com uma câmera dessa, e você tem um microfone bom aqui também, com um celular, né? Desse. Com uma segunda câmera. É, com uma segunda câmera, e com computadores e software. Você pode fazer muita coisa. Quando a gente fala muito sobre a tecnologia, e a democracia da tecnologia e tudo mais, muitas vezes a discussão esquece. Muita gente esquece de mencionar talento, né? Talento é a bagagem, é a experiência, é o que você vai colocar no seu filme. Às vezes o equipamento é o que menos importa. Então, nesse momento em que as coisas estão um pouco incertas, mas o que eu quero dizer é que quem tá começando, faça. Dá pra fazer muita coisa. Isso é bacoral sendo exibido. Então faça, tem que fazer. E os equipamentos estão todos disponíveis, né? O fazer, e de preferência, fazer algo mais próximo do que você é, das suas vivências, do que você realmente conhece, né? Porque, às vezes, a gente cai nos, nas viagens de tentar abraçar mundos que ainda estão muito distantes da gente, né? Eu via muito trabalho de gente que estava fazendo que nem a gente, assim, que realmente estava, não se comunicava com a própria pessoa. Então perdi essa verdade, né? Essa honestidade. Eu acho que quando você trabalha com poucos recursos, você tem que ficar olhando pra você mesmo mais ainda. Apesar das influências externas, né? Um amigo meu falou, assim, que gostou muito de Bacurau, porque ele viu ao mesmo tempo o Glauber Rocha e viu o John Carpenter. Essa mistura tem batido forte, eu acho que isso... É, mas ao mesmo tempo, é isso. É bagagem, são anos falando das cenas, pensando em cenas e pensando no cinema. Essas coisas vem do dia pra noite, né? A partir de quinta-feira, 29 de agosto, depois de amanhã, depois de amanhã, no caso, em 200 salas no Brasil, vão ver Bacurau, filme de aventura, filme de aventura brasileiro. Ideal pra ser visto em salas de cinema. Tela grande. Obrigado. Tchau. Tchau.